Os mandados estaduais fazem visita técnica às obras do contorno viário na região da Grande Florianópolis. Operação Mensageiro, 18 mandados de prisão preventiva e 65 mandados de busca e apreensão foram cumpridas no Estado. Tem ainda as condições do tempo e você não pode perder o novo quadro Quem Casa Quer Casa Havan. É a partir de agora no SC Acontece, ao vivo pra toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde pra você. Olha, hoje pela manhã, a frente parlamentar da Grande Florianópolis fez uma visita, uma vistoria no contorno viário, que está sendo construído na região da capital, pra ver se o prazo de entrega, que é dezembro deste ano, será cumprido desta vez. Há mais de 10 anos, a obra do contorno viário afeta o trânsito das cidades da Grande Florianópolis, como São José, Iguaçu e Palhoça. Nós temos hoje um problema fundamental, que é de toda a região, mas que Palhoça vem sofrendo cada vez mais, que é a questão da mobilidade. É uma obra que já está muito atrasada, que era pra dar plano em 2012, e que não vale mais a discussão dos motivos, mas vale agora o acompanhamento e a cobrança pra que ela seja então cumprida, esse atual prazo, que é dezembro deste ano, de 2023. A frente parlamentar da Grande Florianópolis, composta por deputados da região, fiscaliza o andamento das obras. Essa obra tem mais de 10 anos de atraso. Diante disso, entramos com uma ação na Justiça Federal, enquanto eu era prefeito da cidade de Palhoça, e lá ficou acordado que o prazo de conclusão dessa obra é dezembro de 2023. Diante disso, agora eu como deputado estadual, criamos a frente parlamentar da Grande Florianópolis, e o primeiro ato é uma vistoria, hoje, nas obras do contorno. A gente está aqui muito pra garantir a previsão de término da obra, que está previsto pra final de dezembro deste ano, mas mais do que isso, acho que teve vários problemas que foram travando a obra e que foram sanados. A obra do contorno viário da Grande Florianópolis é uma promessa antiga. Começou há mais de 10 anos atrás, em 2012, e deve ser concluída até o dia 31 de dezembro de 2023. Mas ainda faltam mais de 25% das obras para serem terminadas. Acredito que, conforme estão andando os avanços mensais, a gente vai conseguir entregar em dezembro de 2023. Os parlamentares ainda se preocupam com alguns pontos críticos que podem atrasar a entrega da obra. É uma fiscalização, sim, um acompanhamento. O papel da imprensa é fundamental para que a gente possa demonstrar para a sociedade. Mas eu sempre brinco e digo, eu acredito que essa obra fica pronta em dezembro de 2023, mas também desacredito pelo histórico da concessionária. Mas vamos estar trabalhando, fiscalizando, para que estejamos aqui em dezembro de 2023, passando e inaugurando essa obra, entregando para a sociedade catarinense. Apesar de alguns trechos já estarem terminados, a entrega foi adiada pela falta de postos da Polícia Rodoviária para fiscalização. Se houver, realmente, condições de segurança, tanto para nós, como para os munícipes, como para os municípios, aí sim a gente vai pensar em algo de liberação parcial. Mas nesse momento, a gente segue com as obras, até porque dá uma facilidade para a implantação. E nesta quinta-feira, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e o Grupo Especial Anticorrupção, o GEAC, do Ministério Público de Santa Catarina, fizeram a quarta fase da Operação Mensageiro, que apura suspeitas de fraude em licitações. Detalhes com Alex Barros. Somente hoje foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 65 mandados de busca e apreensão em diversos municípios de Santa Catarina. No sul do estado, os municípios alvo da operação são em Maruí, Gravatal e Braço do Norte. Essas ordens judiciais foram requeridas pelo Ministério Público após análise de depoimentos de testemunhas, investigados e de provas coletadas nas primeiras fases da operação. A investigação, que está em curso há pouco mais de um ano, já resultou em 196 mandados de busca e apreensão e 40 mandados de prisão preventiva. Entre eles, o prefeito e o vice-prefeito de Tubarão, investigados pela Operação Mensageiro, que podem virar réu diante de uma decisão da justiça a ser proferida no dia de hoje. A Operação Mensageiro investiga crimes funcionais cometidos por prefeitos e outros funcionários do Poder Executivo de cidades catarinenses. Em nota, a Prefeitura de Gravatal informou que o GAECO cumpriu mandados de busca e apreensão de documentos no setor de licitações, referentes a diversos períodos de gestões administrativas. O prefeito de Gravatal, Cleio Rodrigues, encontra-se em viagem oficial em Brasília e não foi citado no mandado expedido pelo Tribunal de Justiça. Já a Prefeitura de Maruí informou que o prefeito Patrick Correia foi conduzido para prestar esclarecimentos ao Ministério Público na capital do estado. E olha, a gente muda de assunto porque agora chegou a hora de falarmos daquela promoção feita para os pombinhos apaixonados. É isso mesmo, eu estou falando do quadro Quem Casa Quer Casa Havan. Você que está de casamento marcado ou acabou de se casar, já imaginou ganhar 10 mil reais para comprar tudo para sua casa nova? Um sonho, né? Então preste atenção nessa dica. Nós, do SC Acontece, junto com a Havan, queremos descobrir qual é o casal que tem a história mais especial. A gente sabe que tem muita história bacana, viu? Surpreendente de casais apaixonados. O casal com a melhor história vai ganhar um presentão da Havan, que tem tudo para casa. O prêmio será um vale-presentes de 10 mil reais. Incrível, né, gente? É um presentão da Havan. Dá para comprar produtos para casa toda. Na Havan você encontra mais de 350 mil produtos. Para participar é muito fácil. É só enviar um vídeo de até um minuto para o número 48991577169, contando porque sua história é especial e deve ganhar esse presentão da Havan. E aí, pessoal, abusem da criatividade, viu? As melhores histórias serão exibidas aqui e a gente vai selecionar três finalistas para o público de casa votar e decidir quem merece ganhar o vale-presentes de 10 mil reais. Corre para participar. Confira o regulamento completo no nosso portal tvbv.com.br. Não perde tempo. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta tem as condições do tempo aqui na SC Acontece. Até já, já. E é hora das condições do tempo aqui na SC Acontece. Quinta-feira com predomínio de sol e poucas nuvens em todo o estado. O céu azulzinho, pouca umidade no ar e, olha, sem risco de chuvas. E se tem sol, tem sensação de mais calor também, né? Ainda que as temperaduras não estejam tão elevadas, viu? Vejam só, a gente vai ter máximas aqui na casa dos 20 até 26 graus. E assim, a gente vai entrar também na sexta-feira. Comecinho aí do nosso fim de semana. Dia ensolarado para todo o estado, para amanhã também. As temperaturas continuam parecidas com as de hoje, com o amanhecer mais fresquinho, é verdade. Olha só, no oeste, mínimas de 7, máximas de 26. Na serra, mínimas de 4, máximas de 21. E no sul, mínimas de 13 e máximas de 25 graus. No norte, vale litoral, o sol continua, mas até tem umas áreas assim, mais próximas do oceano, que pode ter um chuvisco por conta aí das nuvens que vão se fazer presentes por lá, viu? As máximas, então, olha só, no norte, mínima de 7, máxima de 25. No vale, mínimas de 11, máxima de 25 também. E no litoral, mínimas de 12 e máximas de 25 graus. Ou seja, sexta-feira vai ser também um dia muito bom para aproveitar aí ao ar livre. Com essa notícia boa, é que a gente vai chegando ao fim do nosso SC Acontece.